Eu Pensei Eu Pensei Eu Pensei Eu Pensei Eu Pensei Eu pensei que já era meu amor, já era meu coração Eu pensei que ia ter sua casa, que tira sua mão Mas parei, e não te quero, juro ele só Eu não quero compromisso, quero namorar Sai por aí, se eu não te contar Eu não quero namorar, não morro de medo De uma aliança, batar meu Deus Quero bis, quero mais, sai todo dia Eu vou ver o galer, sai na folia Eu não quero compromisso, quero namorar Sai por aí, se eu não te contar Eu quero namorar, não morro de medo De uma aliança, batar meu Deus Quero bis, quero mais, sai todo dia Eu vou ver o galer, sai na folia Eu não quero namorar, sai por aí, se eu não te contar Eu não quero namorar, sai todo dia 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 Obrigado.